Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo extremamente delicado, é um assunto onde nós vamos ter muita cautela para abordar, né? Devido a pedidos dos meus seguidores, eu vou comentar sobre esse assunto que chocou o país e todo mundo que foi a acusação de um tio que estuprou durante algum tempo uma criança e essa criança veio a engravidar com apenas 10 anos de idade. Bom, gente, é um assunto extremamente delicado, tanto no âmbito jurídico quanto na esfera familiar, social e eu como profissional da saúde que trabalho com crianças, né? Crianças portadoras de necessidades especiais, tanto na parte intelectual quanto motora e alguns anos eu vejo de tudo, mas nunca presenciei uma coisa tão bárbara. Bom, primeiro ponto, a minha opinião sobre isso não vem ao caso, eu não sou juíza, eu não sou psicóloga, eu sou mãe e sou da área de saúde, então nós vamos abordar, vamos focar mais na minha opinião como profissional da área de saúde, ok? Enquanto profissional, eu acho que a gente precisa entender que a partir do momento que esta gestação está amparada legalmente, né? Quando que pode ser feito o aborto, né? Quando você é vítima de estupro, que é o caso, né? Foi o caso dessa criança, ela foi estuprada, ela não teve opção se ela queria engravidar, se ela não queria, até mesmo que intelectualmente ela não está pronta para isso, né? É uma criança de 10 anos, uma criança vulnerável, uma criança que estava sobre a guarda dos avós, não tinha um amparo da mãe, nem do pai, porque o que consta nas reportagens é que a mãe já é falecida e o pai, né? Está preso, né? Então, a gente precisa imaginar esse cenário. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. É uma criança que estava à mercê da própria sorte e a sorte dessa criança que a criança foi encontrar no seu caminho pessoas que não souberam conduzir a vida da melhor maneira possível. Espiritualmente é uma tristeza muito grande, todos sabem da minha relação com a parte espiritual, né? Eu estudo a ANS, a doutrina espírita, então, isso é para a espiritualidade, são resgates entre si, onde eles tinham, né? Que estar ali juntos, cada um para ter o seu melhoramento, mas existe o livre-arbítrio. O que vem a ser o livre-arbítrio? É a capacidade de você poder fazer da sua vida o que você quiser, mas tudo que você semear, você vai colher. A conta, ela chega. E qual foi a conta nesse momento? Né? Foi essa menina passar mal? Porque se ela não tivesse passado mal, gente, talvez esse bebê teria nascido nessa mesma situação e sabe-se lá o que poderia ter acontecido. Então, uma mão divina fez com que essa criança passasse mal e fosse levada à assistência de saúde e lá diagnosticado a gravidez. Porque, vejamos, se não tivesse acontecido esse fato, talvez não teria chegado a público esse assunto, né? Estaria aí sendo abusada, mesmo grávida, correndo risco de vida, porque uma criança de 10 anos, numa gestação sem acompanhamento, sem alimentação, que provavelmente deveria ser a Deus dará, né? Sem apoio emocional, sem saber o que fazer. Como? Como que vai... Como que seria isso? Né? Então, essa criança, ela teve um amparo espiritual aonde ela chegou a passar mal e ser levada, né? Pra passar pela assistência de saúde, onde foi diagnosticado tudo, onde a verdade veio à tona. Então, assim, existem pessoas boas, né? Quem fez a denúncia, quem pediu auxílio à justiça está de parabéns, porque isso não pode ficar cobertado. Entendo todos os segmentos religiosos, né? Que uns são contra o aborto, outros são a favor. Eu entendo todo mundo e respeito, mas o importante é preservar a vida da criança, do incapaz, porque ela não tem como opinar e seguir com uma gestação sem estrutura, até mesmo porque essa criança estava correndo risco de vida. Porque imagina se essa criança com 10 anos, os órgãos ainda em formação, leva essa gravidez adiante com um trauma psicológico, né? Sem estar entendendo de fato, porque essa menina só vai entender de fato tudo que aconteceu com ela, quando ela estiver mais calma, quando ela estiver centrada, moralmente e espiritualmente. Porque ela não está centrada. É uma criança na mão de vários adultos, cada um diz uma coisa, cada um faz uma coisa, né? E ela ainda não se encontrou nem como criança e nem como mulher. Primeiro que a idade fisiológica dela não é uma idade de mulher. Ela ainda tem que maturar, ela ainda tem que se tornar uma mulher, apesar de ter se tornado uma mulher precocemente. Isso é um trauma muito grande. Então, a minha opinião, todos que me acompanham e que me pediu que posicionasse, porque sabem do meu amor pelas crianças, é uma opinião como mãe e como profissional da saúde, tá? Que todos tenham calma, né? É terrível essa situação, todos estão sofrendo. Quem vai julgar o rapaz é a justiça. Quem vai julgar o que aconteceu? Não somos nós. Nós não estamos aqui pra isso. Nós estamos aqui sim pra entrar em oração. O planeta passa por uma transformação muito grande. Muita coisa vai ser desvendada. O que tá encoberto vai ser esclarecido. Quem tiver devendo vai pagar. Porque nós precisamos sair de provas e expiações pra regeneração. Então, é isso que vai acontecer. Então, não adianta a gente ficar imaginando que tudo que a gente vai fazendo vai ficando impune. Não! Chega um momento, gente, que as coisas, elas são esclarecidas. E esse é o caso, né? Imagino que essa menina não passou durante esse tempo todo. E aí o rapaz ainda agora, né? Não vou citar nome de ninguém aqui. Não é o caso, já disse e repito. Isso é papel das autoridades. Eu não sou da área do direito. Eu estou aqui me posicionando no meu canal, onde eu tenho o direito de me posicionar e dar o meu parecer sobre o que eu acho dessa questão envolvendo a saúde do indivíduo. A saúde do indivíduo que me importa. Se aconteceu, se não aconteceu, se é culpado, se não é culpado, se tem que fazer aborto, se não tem que fazer aborto. Não compete a mim. Compete as autoridades que estão aí trabalhando. E eu parabenizo, aproveito aqui o meu vídeo, parabenizo todos que estão envolvidos. Eu tenho acompanhado. Vocês estão de parabéns. É importante ressaltar o trabalho de cada um de vocês. Não é fácil. Vocês têm filhos. E eu imagino, assim como eu me senti, imagino como vocês se sentem. Mas nós temos que entender que tudo na vida tem um porquê. Nós não podemos julgar ninguém. O que a gente não sabe. Nós podemos sim cumprir a lei. E o pessoal da saúde, eles cumpriram o que manda a lei. Obedecendo uma ordem judicial e fazendo o seu trabalho dentro da legalidade. Se é o certo ou o errado, não é o momento da gente falar sobre isso. O importante agora é tentar e conseguir, que eu tenho muita fé em Deus, restabelecer, salvar essa menina. Porque essa menina emocionalmente está em frangalhos. Se nada for feito moralmente, intelectualmente, para essa criança, ela será uma mulher frustrada, uma mulher com graves problemas mais adiante. Então, o que nós precisamos agora, graças a Deus, que a mão divina atuou, que ela foi salva. Porque, na verdade, ela estava vivendo em cárcere privado, sendo molestada. Então, ela foi salva. Uma porta se abriu para ela. E, assim, nós temos que emanar pensamentos bons para que ela possa avançar, curar suas cicatrizes, se tornar uma mulher. Claro que isso não se apaga, mas fortalecer e poder mostrar para as outras que existe uma saída. Que existe uma luz no fim do túnel, né? Pensar positivo, tá? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Luzitânia Souza. Então, eu só quis trazer a minha opinião sobre isso, porque eu fui perguntada a semana toda, né? Todas as mães que chegavam na minha clínica. Ah, doutora, o que a senhora acha desse assunto, né? Qual a sua opinião espiritual sobre esse assunto? Gente, não vamos julgar. Não vamos fazer barulho, não vamos fazer protesto. Todo mundo está sofrendo. Por mais que o rapaz tenha os seus desvios, né? Seja de ordem moral, psicológico, né? Ele também é um ser humano. E qual o tamanho desse sofrimento de todos? Por que começou isso? Tudo tem um início e tudo tem um fim. Espero que tenha chegado ao fim. Esse é o meu desejo pessoal, tanto para a menina, quanto para todos os envolvidos, né? A verdade, ela vai vir à tona, com certeza. Mas o mais importante é que essa criança foi salva. E é isso que a gente tem que trazer para o nosso convívio, né? Nós que lidamos com crianças, né? Os fisioterapeutas, os médicos, os psicólogos, que se dedicam às crianças, é estar sempre orientando os pais, né? A dar amor, carinho. Quando souber de alguma coisa, denuncie. A justiça está aí para isso. Nós, enquanto profissionais também. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma equipe multidisciplinar fantástica. A gente, quando vê qualquer coisa, a gente faz questão de pedir ajuda ao judiciário. Então, faça isso. Agora, esse apelo vai para os colegas. Todos vocês que trabalham com crianças. Hoje eu vou falar de crianças, né? Então, todos vocês da área de saúde. Viu qualquer coisa? Não se cale. Denuncie. Porque nós temos que amar, cuidar. E, afinal, nós fizemos um juramento. Nós estudamos para salvar, reabilitar, não é? Então, nós não temos que deixar passar em branco. Foi devido a um grande profissional, ou uma equipe maravilhosa, que essa criança foi salva. Porque o papel de Jesus, ele fez, que foi levar essa criança a passar mal e ser levada para um hospital. Então, que nós estejamos de plantão, estejamos em consultório, em clínica, vimos qualquer coisa, vimos a criança chorosa, não aceita tato, tem medo de tudo, não comunica, cabeça baixa. Vamos tentar fazer uma anamnese mais profunda, vamos perguntar ao cuidador, o pai, o tio, a avó, quem traz, por que ela está assim? Vamos tentar trazer essa criança para a gente, para que ela tenha confiança e nos fale o que está acontecendo. Nós também da saúde podemos ajudar. Para você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, é só clicar na marquinha d'água. Hoje o vídeo foi um pouco diferente, foi a minha opinião, a minha resenha desse fato tão triste, tão lastimável que aconteceu com essa criança. Um abraço para todos, até o próximo vídeo. Tchau!